Esportistas de modalidades não olímpicas vão receber 15% do Bolsa Atleta. Terão preferência os inscritos em modalidades do programa Pan-Americano ou para Pan-Americano com categoria internacional, seguidos por aqueles da categoria nacional. A Bolsa para esses atletas prevê o pagamento de R$ 370,00 para esportistas de base e estudantis, de R$ 925,00 para os de nível nacional e de R$ 1850,00 para os atletas de nível internacional.